Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo de como tá reagindo a nova música do nosso querido Marquinhos que ele postou hoje, que é do Beuzebu e assim, pra quem não sabe, lançou a segunda temporada já de Shumatsu na Netflix eu recomendo vocês assistirem, assim, se vocês estiverem com tempo, se vocês quiserem assistir qualquer coisa assista, mas de preferência ler o mangá, porque assim, querendo ou não animação melhorou um pouco, saiu dos slides, mas mesmo assim a animação de Shumatsu, como sempre, continua sendo meio zoada mas já assisti a segunda temporada e eu acompanho o mangá e ele lançou, eu nem sei o que eu tô falando disso, mas ele lançou o rap do Beuzebu e assim, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa feliz, eu estou muito curiosa pra saber como que vai estar isso então seja muito bem-vindo, se você é novo, se você me conheceu pra esse vídeo, vai deixando aquele like e simbora! eita! eita porra! o que é isso? sim! ai, ai ai, ai ai, ai ai Aí Meu Deus Vai, de processo Aí Muito bom Caralho Caralho Tá Ele vai cantar Viva Viva Oh, a vibe dessa música tá muito boa Que pra próxima rodada Será Meu Deus é boa Que na luta Me desculpem todos Não será uma grande luta Diferente dos outros Só quero morrer A voz criação Saiba que de nada importa E te mata com minhas mãos As vibrações causam destruição enorme E sem tocar em nada Tudo irá ruir O sonido da música É uma agonia, né? Isso também pode deduzir São as fases do dia Esquerda defende Direita tá Cacho que eu entendi Tente me matar, vem me persegue Mas como é o breve Você não consegue Meu Deus Eu sei o que chorar Porque eu perdi tudo Nossa, que respirar Bom Sonido Que barulho O demônio Que queres morrer Amaldiçado A viver Tu canto mais Tu canto mais Curo do inferno Isso é tudo que eu te peço Deus é bom Porque choras Adorei Eu perdi tudo Tantas moscas A volta Sonido Que barulho O demônio Que queres morrer Mas foi Amaldiçado A viver Tu canto mais Curo do inferno Por favor Isso é tudo que eu te peço Continua 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 por quê? Por quê? Porque essa música deve ter sido igual aquela do Anny Que o Anny ele contou a história do Beuzebul Mas aí foi a parte 1 Porque a parte 2 seria no caso a luta dele contra o Nikolas Teslas E provavelmente também terá um rap do Nikolas Teslas Esperamos porque assim vai ser bom demais Ai eu adori essa música Eu achei que a vibe dessa música ficou completamente Ficou bem diferente eu acho De umas músicas que eu já ouvi no Marquinhos ultimamente Ficou muito boa Eu gostei bastante Normalmente eu não curto música assim que é tipo Meio parada assim sabe Tipo não tem nenhum gritinho Ou algo assim do tipo Mas essa música aqui realmente ficou muito boa Eu curti Eu achei a edição perfeita Não tem nem o que falar Essa edição ficou do refrão Edição toda no caso assim Principalmente do refrão Que parece aquelas escritas em vermelho assim A letra No caso a letra assim A legenda também Tudo muito incrível Como sempre os caras editam demais Não tem nem o que falar Os caras que editam o vídeo do Marquinhos É completamente surreal de bom É incrível Eles mandam demais E eles estão sempre trazendo coisas novas assim Estão sempre tentando inovar E eu acho isso incrível Eu literalmente eu ouvi muito essa música O refrão dela principalmente Teve até tipo umas vozes de fundo Acho que isso chama coral Alguma coisa assim E eu simplesmente adorei Eu adorei, eu adorei Eu adoro Beelzebul Essa música ficou bala demais Desde quando o Marquinhos postou Que ele ia fazer essa música do Beelzebul Eu estou na espera E ficou realmente muito boa Estou ansiosa para a parte 2 Mas então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Se você achou o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijão é nóis Tchau falou Até o próximo vídeo Fui